Olá, meu amigo do canal Coisas de Undas, evaluador! Hoje esse vídeo vai ser um vídeo diferente e eu quero contar com o apoio de vocês, com a divulgação, espalhar esse vídeo aí para esse vídeo chegar a uma pessoa especial que eu gosto muito e as pessoas chamam Rodrigo Faro. E eu quero que esse vídeo seja compartilhado milhões e milhões de vezes assim, para o Rodrigo Faro assistir esse vídeo aí e me ajudar. Eu gosto demais do Rodrigo Faro, que todas as novelas que ele participou como ator aí, eu assisti, o grupo musical que ele tinha também, eu acompanhei também. Gostava demais do programa que ele fazia o Melhor do Brasil e Dança da Gatinha e tudo mais. E claro que eu sempre vejo todos os domingos o programa do Hora do Faro. Rodrigo, eu quero pedir para você contar a minha história, um pouco da minha história, antes de pedir as coisas para você, né? Porque eu tinha pedido, 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 pedido. Não pode ser assim, né? Tem que contar a história da gente e tudo mais. E esse dia eu acompanhei que você viu um vídeo de um casal do alemão, que ele queria se casar com a senhorinha lá. E mais, esse vídeo chegou em tuas mãos e você ajudou o casal. Mas, deixa eu contar a minha história. Eu sou da cidade de Andradas, Minas Gerais. Sou do Gravador. Faço parte da igreja de 27º dia. Eu, quando eu era mais novo, eu tinha um problema de saúde, chamava... A doença chamava... Eu tinha um problema no osso, assim, que fazia o osso ficar fraco. E por isso meus osso iam quebrando demais. E eu tive 35 fraturas, mais ou menos. 38 cirurgias que eu fiz. E tive uma vida muito complicada, assim. Não tive, assim, pessoas, assim, para me apoiar, para me auxiliar. Passei por depressão, passei por vários problemas, assim, de saúde. Na minha infância, eu morava mais no hospital que em casa. E passei por várias coisas, assim. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu sofri um acidente junto com ela. Minha mãe acabou sendo atropelada, assim. E quebrou o braço. Machucou a coluna. E machucou a cabeça. E, no fim, acabou virando doente mental. E eu acabei ficando dado por um morto dentro da barriga da minha mãe. E... Aquilo aqui foi... Foi me acarretando vários problemas. E nesse acidente, Me deu o nome da doença que eu estava querendo lembrar o nome. Que eu não estava querendo lembrar. É que a osteomenite imperfeita. É quase um osso de vidro. Meu osso quebrava muito fácil, assim. Tinha falta de cálcio e... Falta de cálcio, falta de ferro no osso. Então, eu passei esse rebelde. Virei roqueiro. Comecei a fazer coisas erradas. Coisas que não eram certas. E, graças a Deus, eu conheci a igreja. Eu conheci os gravadores. E hoje eu tenho um canal falando de coisas para os gravadores. Falando coisas para a igreja. Falando coisas para outras pessoas. Falando de incentivo. Motivação. Palestras e tudo mais, assim. Passando pouco conhecimento que eu tenho. E... Para as pessoas, assim. Já fui abusado sexualmente quando eu era criança. Passei por vários problemas, assim. Pessoas tentaram me matar quando eu era criança. Fizeram muito mal. Muita decepção amorosa, tive também. Então, eu passei por várias coisas também. Já fui convidado a ser usuário de drogas. Já fui convidado a fazer coisas erradas. Graças a Deus, nunca usei drogas na minha vida. Um correio que eu fiz foi fumar, fui beber. Há um certo tempo, mas eu parei. E hoje eu estou aqui, Rodrigo Faro, para pedir uma ajuda para você muito especial. É... Tenha fé em Deus, confie em Deus, que esse vídeo vai chegar em tuas mãos. Não sei de que forma, não sei como que vai ser. É... Mas eu acho que o pessoal vai compartilhar. Esse vídeo vai acabar tendo as visualizações necessárias e vai acabar chegando em tuas mãos. O meu sonho é ter um estúdio de youtuber. Ter uma câmera profissional... Uma câmera boa. Não precisa ser profissional, se é profissional. Mas ter uma câmera boa para filmar. Ter uns programas de edição bons para fazer. Ter um canal bom. Não ficar conhecido, ficar famoso no Brasil inteiro. O Brasil inteiro me conhecer. Mas passar informações que eu tenho. A alegria que eu tenho, a diversão que eu tenho. Faço umas imitações também. Faço umas brincadeiras no meu canal. Então eu queria que o pessoal acompanhasse meu canal. Porque no mundo tem tanta coisa ruim. Tanta coisa que não presta. Então mais uma coisa motivando. Uma coisa alegria. Uma coisa animada. Ia ser bom para as pessoas. Então eu gostaria que as pessoas conhecessem. E eu também gostaria também que... Problema de saúde e tudo mais. E amagrecer. Se eu pudesse me dar uma ajuda assim. Ficar uma semana ou duas em algum lugar. Assim que faz tratamento. Assim para pessoas. Perda de peso. E também meu pai também sofreu um infarto. Que teve vários problemas também. Ele tem um sonho dele. Eu também tenho. De estar arrumando nossos dentes. Assim que o nosso dente... É... Não é aquele sorriso bonito. Assim. Aquele sorriso agradável. De se apresentar para os outros. E você sabe que uma pessoa que... Vida com o público. Que é youtuber e tudo mais. Assim. Ela tem que ter uma boa aparência. Para poder passar mensagem. O que ela vai passar para a pessoa. Então eu gostaria de estar pedindo a tua ajuda Rodrigo. E... Quem sabe. Assim. Algum empresário. Se você já vendo esse vídeo aí. Que ele está me ajudando também. E... Eu também tenho algumas dívidas também. Para estar pagando também. Que... É... Para me deixar muito nervoso. Assim. Complicar. Assim. Depressão. Assim. É... Os problemas que eu passei e tudo mais também. Me deu síndrome do pânico. E eu estou enfrentando isso desde 2011. Tentar superar essa barra. Essa barreira. Assim. Vencer a síndrome do pânico. E eu sei que Deus vai me abençoar. As pessoas vão ver esse vídeo assim. Vão compartilhar aí. Vão me ajudar aí. Em nome de Jesus. Eu vou estar aí no teu programa aí. O pessoal vai estar conhecendo o meu canal. Quem sabe... É... Um vídeo ou dois vídeos do meu canal. Você vai estar participando dele juntamente comigo assim. Apresentando alguma coisa. Falando alguma coisa assim. Para mim ia ser uma honra. Nossa. Ter o Rodrigo Faro no meu canal. Participando do meu canal. Nossa. Essa é uma coisa muito boa. Uma coisa muito gostosa assim. E tem mais um sonho que eu queria realizar. Mas esse sonho eu não vou contar aqui no vídeo. Eu só vou contar se um dia Deus me abençoar. Eu estar frente a frente com você, Rodrigo. E dizer para você qual o sonho que é esse. Se você puder me ajudar. Eu sei que eu estou pedindo demais. Mas eu nunca escrevi para o programa. Sempre ver pessoas se inscrevendo. Mandando vídeo e tudo mais. E eu nunca pedi. Nunca participei. E hoje está sendo a primeira vez. Então eu já abri o meu coração para você. Dizendo o que eu quero dizer. E eu sei que vai dar certo. E é da vontade de Deus. Deus me abençoar. E eu vou estar no programa aí. E você vai conhecer o Carlinhos. Bonifácio. Essa peça rara aqui. E Deus me abençoar muito. E que você seja muito feliz. Com o teu programa. Com as pessoas que trabalham com você. Teus amigos. Tua família. Deus te abençoe muito em tua carreira. Porque você merece. Pessoa boa. Que ajuda os outros. E é assim que eu me ajudou várias pessoas. Eu sei que ela me está ajudando também. Obrigado Rodrigo. Deus te abençoe. Fica com Deus. E obrigado pessoal. Compartilha o vídeo aí. E vamos finalizar esse vídeo aí. E todo mundo vê. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí